Opa galera, que nada pra isso, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mundo dos Dragões E eu estou aqui com o Junior E aí gente, tudo certinho, quero saber quem vai adivinhar a cor do ovo, Nanda Fala aí de novo galera, qual ovo que a gente vai conseguir Ou talvez vai ter spoiler já no título, não sei, não sei, não sei Mas agora é o grande momento, Junior, esse aqui vai ser o primeiro ninho que a gente vai tentar Que cor que você acha? Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Branco, 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 branco Verde, verde Não, não, branco, 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 branco Verde Branco, é pra cima, é? Deixa eu ver, deixa eu ver Oh, ele tá morto Ah, os que eu achei eram tudo assim Bom, não tá não Cadê? É preto? É cinza? É cinza É cinza escuro Vamos Nanda, vamos Nanda Vamos Nanda Eu vou morrer Eu vou fugir Foge, foge, foge Eu vou morrer aqui Deixa eu recuperar Nossa, o dragão tá olhando pra mim Não, sai daqui Ih, será que você ganhou, né? Ai, Junior, será que a gente vai conseguir? Vamos, vamos sim, eu vou com tudo nele, Nanda Nossa Nossa Ah, eu subi o meu coração Ah, não, não, não Não, não Não Você já era Nossa, o dragão do dragão Que isso? Deixa eu esconder Ah, não acredito Eu morri Vamos ter que voltar lá de novo Não, não, não Ai, ai, ai Esse daqui não tá difícil, Junior Nanda, aproveitei e trouxe uma coisa lá de casa, Nanda O que você trouxe? Flecha, arco, flecha Uma maçã dourada Maçã dourada, opa Ah, eu tenho maçã Ah, não tem maçã Cadê tu? Vem Não tô vendo Vem, dragão Vem que só vai fazer maçã A hora chegou, dragão A hora chegou, dragão Você vai morrer Sinta a fúria de Nanda Eu quase morrendo Ih, tá preso ali, uai Vamos trazer ele pra cá Bugamo ele Bugamo ele, Nanda Bugamo ele, Nanda Bugamo, bugamo Uh Matamos, matamos Vamos matar, vamos matar Vamos matar Não, 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 não Matou O Junior matou Deu KFC Eu virei fácil Ser bem de rasquinho de Junior Olha lá Eu morri, mas dei KFC no dragão Olha lá, viu Tô indo aí Calma lá, Junior Junior, agora sim é hora de pegar tudo Pera aí Pera aí Tem que ver qual é o nível dele Ah, é? Por quê? Eu acho que é só quando a gente Só quando pegar o crânio No crânio ele diz Ah, então Tira esse fogo Vai lá, Nanda Boa sorte, Nanda Boa sorte Espero, por favor Ovo, 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 ovo Eu não tô conseguindo pegar aqui Pera aí Sai tocha Pronto, Junior Eu vou pegar aqui Uh, agora deu Agora deu Agora foi Ih, não deu ovo? Será? Não sei Eu tô tão lotada Osso, carne Eu tô lotada aqui, Junior Socorro Eu vou tirar esses tranqueiros aqui Tô com um monte de coisa Que me interessa Osso Osso é o que mais tem Bom, olha só Também Qualquer coisa Lugar pra guardar Baú aqui É o que não falta, tá? Estágio 4, viu? Ele tem Era que estágio, você falou? É 4 ou 5 4 ou 5? Será que eu não peguei ovo? A partir do 4 ele dropa ovo Tá, mas não é todos que dropam Poxa vida Não foi também, Nanda? Não Poxa Eu tô com azar Tem algum Vai ter um ovo por aí Que eu não peguei Que eu tava lotada, não? Não Não tava Ó, vendo aqui eu não consigo ver nada Anéis, gente Eu queria Eu só peguei a cabeça Foi hoje, Nanda Tá, mas pera aí Pode vir mais Tá cheio de diamante aí, ó É, eu vou aproveitar Pelo menos Pegar um monte de diamante Mas se prepare, galera Que ainda tem o próximo ninho Vamos ver o que vai sair Do próximo ninho A Nanda conseguiu achar Todos os ninhos do servidor Nada Que isso Pegou os diamantes aí, Júlio? Você já tá pegando tudo? Não, não peguei nada Não, não peguei Não peguei Tá só apagando fogo Eita, aí Não tô enxergando nada agora Eu não tenho nem muito espaço Pra guardar as coisas Pois é Eu acho que seria uma boa Se a gente voltasse pra casa Esvaziasse tudo Esvaziasse o inventário, né? É Vamos fazer isso, gente Faz o seguinte Vai lá que eu fico aqui E tu dá até pra mim depois Tô ouvindo a voz dele Você tá escutando, né, Júnior? Bora lá Tô escutando a asa, Nanda Ai Vou lá Que cor, que cor Eu quero o ovo, hein? Verde, verde, verde Não, não Verde não, verde não Verde não Eita, aí em cima Tô curioso, tô curioso Tô curioso pra ver Oxe Tá, pera aí Vamos quebrar aqui, ó Aqui Pronto Quebra assim, ó Que cor, que cor é? Vermelho Não Vermelho? Nossa, fera Esse aqui é feroz Só que ele tá lá em cima, Júnior Olha, vamos dar um jeito Ah, você pode Eu posso voar, a mesma coisa, tá? Ah, não Eu quero matar ele Eu quero matar Ele tá bugado, Nanda Eu vou tentar Eu vou tentar Pera aí Oxe Ó, 248 de vida Ele tá bugado Não consigo acertar ele Eu tô tentando Vou tentar chegar perto Ó Ó, acertei Isso, vamos Tô batendo, tô batendo Bora, juntos Posso matar? Tô indo junto Nossa, dois juntos Não Eu não tô batendo Vamos lá, vamos lá Sei lá Vai morrer, Nanda Vai morrer, Nanda Vai, 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 vai Tá quase Morreu, cai Tipo, cair Vem na hora, né? Ah, doida Tá Agora eu quero ver Ó, ele tá aqui em cima, Nanda Tô chegando, tô chegando Nossa Que estranho Eita, tá escuro Onde eu tô? Eu tô no meio Tá cheio de esqueleto aqui Ó, pera aí Eu não tô vendo nada Cai de novo Não consigo ver Tá, calma, calma Ah, tô tentando chegar lá até agora Isso é muito ruim Pera aí que eu faço uma escada, Patinha Tá difícil Eu acho que aqui deve dar Porque eu tô Eu não tô conseguindo ir Ó, tô apertando Opa Tá 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 adrapando Tá adrapando Ó o ovo, ó o ovo Sério? Sério? O ovo O ovo de dragão vermelho Esse que eu não tenho Vermelho, Nanda Vermelho Adei Olha só Consegui Opa Vou morrer Felicidade Agora cai o ovo aqui Eu pego no chão Eu peguei o ovo Tá comigo Muito bom, Nanda Muito bom Parabéns Ó, esse aqui foi forte, Nanda Nossa, esse foi Será que aqui Tier Tier 5 É, o que eu te falei Pelo que eu li Os 4 e os 5 Que dropam a cabeça 4 e 5, né Dropa a cabeça Dá pra um ovo É por isso, ó Tier 5 Dropou a cabeça Ó, vou voltar aí, hein Tem o ninho do lado Tem o ninho do lado Tem o ninho do lado? Tem o ninho do lado aqui Não tem, não? Ou eu tô... Parece que tem o ninho do lado Peraí Aqui? É, pra cá Deixa eu ver Quebra, quebra, quebra Aqui, Nanda Tem o ninho Peraí, tem o ninho Tem o dragão preto Preto? Verde, verde, verde Verde Essa é do Júlio Essa é do Júlio Verde, verde É, eu só tô comendo meus barros cheios Tá, peraí Deixa eu esvaziar umas coisas aqui Peraí Tu fica, tu fica, tu fica, tu fica Tu fica Vamos lá que eu vou matar esse bicho Aí, Júlio Aí sim, hein Peraí, ó Tá cheio de bicho aqui embaixo Peraí Deixa eu ajeitar aqui também Vai, mata Mata e leva os teus amigos Eu não tô enxergando nada Eu acho que ele tá preso Peraí, peraí Peraí que eu tô matando tudo Tem um monte de Slenderman aqui Eita Tá, Nanda Vou matar ele, Nanda Tá, eu vou te ajudar, hein Calma lá Deixa eu vir aqui Tá Fui Por baixo Beleza Nossa Ah, tô pegando fogo Não, pessoal Vou matar Eu tô pegando Eu tô pegando fogo aqui Tá, peraí Nossa Esse daqui é feroz também Ele deve dar ovo, Júlio Ele vai dar ovo Vai dar, vai dar, Nanda Vai dar ovo Verde Eu quero ver Vamos lá Vamos, vamos Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Ah, tá bugado na parede Tem que achar o lugarzinho certo Pra poder bater Aqui, aqui Ó, aqui tá indo Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Foi Tá, peraí Tá, peraí Fazer o seguinte Deixa eu apagar Todos esses fogos aqui embaixo Porque senão vai dar zebra Mas não tem problema Do ovo cai aqui A gente perder O outro você pegou Tá, vamos dragãozinho Ali, ó, tem coisa aqui, ó Ah, tem uma coisa aqui em cima Sim Desconecte e volta Vamos ver se funciona Ah, tá aqui ainda Tá, tá aqui ainda Vai lá Sua sorte Sua sorte Cadê você? Olha, Nanda Vamos tentar pegar Peraí Tá, pra ti que tá aparecendo Tá Pra você não? Pra mim não Deixa eu tentar aqui, então Tenta tu Ah, sumiu Ah Ah, bug Possa Não A gente achou que ia ser dois Qual que é o level dele Estágio dele Da cabeça Eu não peguei nem o crânio Ui É possível? Ele dropou osso Que eu não sei se é desse Ou se é do outro Ele dropou carne de dragão Ele dropou coração de dragão Ele dropou escama Mas não Dropou o ovo A cabeça, né? A cabeça Nem a cabeça nem o ovo, é É, que bug foi esse Tem um Enderman Pra mim Eu não tô gostando da cara dele Ai, Enderman Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Por que que eu aceitei a raça dele? Ah, pronto Tá, então O dragão continua lá, Nanda Pois é Agora eu cliquei e sumiu Pra mim ele continua Vai saber Ai, ai, tá saindo Saiu, saiu, saiu Tá caindo, tá caindo Saiu Mas não saiu o ovo Agora veio Ah, aqui tem um monte de coisa Deixa eu botar umas coisas fora aqui Eu tomo isso aqui fora Cabei a cabeça Levei o 5 E não teve ovo? Ah, Inferno Seed Ah, não Não veio Não veio Mas que, malvado É nível 5 Quero ovo Nível 5, Nanda Era pra ser o seu dragãozinho Ah, mas eu não vou desistir A gente vai achar ele Vai achar? Aham Vai conseguir Você viu que eu consegui encontrar dois ninhos juntos? Que sorte foi essa? Por isso que eu tava escutando o som de dragão O que eu achei, Nanda Tem três Um do lado do outro Ah, então você já tem Não, os ninhos que eu achei Aqueles primeiros Eu achei logo no início do servidor Ah, tá Bem embaixo da minha casa Tem três ninhos Um do lado do outro Ah, pensei que você já tinha encontrado outro já Agora, galera É aquele momento A gente vai pegar tudo, ó Diamante Tudo Eu não procurei mais É, que paia Então é isso, galera A gente conseguiu achar Três ninhos de dragão E pelo menos Um ovo, né Melhor do que nem um ovo Agora sim Não, com certeza O ovão do vermelho tá aí, Nanda Quero ver esse bicho agora nascer E eu tava doida Pra ter um Dinossauro Um dragão vermelho, né Pra combinar comigo, aí, ó Pra combinar perfeitamente comigo Júnior, muito obrigada aí pela presença sua, tá Galera, não se esqueça Eu te agradeço Ó, gente Eu quero ver todo mundo Cravando o dedão no like aí Porque esse vídeo merece E três ninhos juntos Dois lado a lado O ovo vermelho Nossa Nossa E eu quero ver todo mundo comentando dragão Que eu vou dar aquele coraçãozinho pra vocês, tá bom E se vocês ainda não foram inscritos no canal Aproveita e se inscreva E também assista os outros vídeos Nesse próximo Um grande abraço E fui Tchau, gente